Disse Jesus, todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim. E se uma pessoa vier a mim, continua dizendo o Senhor Jesus, de maneira nenhuma eu irei lançá-la fora. Jesus não joga pessoas fora. Jesus não descarta pessoas. Muito pelo contrário, foi Jesus mesmo quem disse, eu vim ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o filho pródigo, que abandonou a casa do seu Pai. Será que é você? Cristo veio ao mundo para buscar e salvar a centésima ovelha, que se desgarrou do aprisco do bom pastor. Será que você é essa ovelha? Cristo veio ao mundo para buscar e salvar a você, que já serviu ao Senhor, mas hoje se encontra afastado do Evangelho. Cristo veio ao mundo para buscar e salvar a mim e a você. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas devemos lembrar toda hora que, mesmo Jesus nos amando, mesmo Jesus tendo morrido pelos nossos pecados, Jesus não vai salvar pessoa alguma, nem pela força e nem pela violência. pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da fé, é o que diz a Bíblia. E isso não é mérito nosso, não vem das nossas boas obras para que ninguém se glorie, mas é um presente de Deus. Quando uma pessoa aceita Jesus em sua vida, ela está, na verdade, aceitando o maior presente que Deus já enviou a este mundo. Por meio da fé única e exclusiva no nome do seu Filho Jesus, Deus nos dá de presente o perdão de todos os nossos pecados e a vida eterna, para que possamos morar com Ele na sua glória, quando terminarmos a nossa vida neste mundo ou o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, não endureça o seu coração, mas entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará, porque Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance.